Assim como toda a ave, o reggae tem seus dois frutos de paz, resistência e positividade. Te arrasta a falha. Eu falo, 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 um dos outros que o reggae é diferente. Eu falo, 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 um dos outros que o reggae é diferente. Tentando disputar tudo que sinto como o uso. Reggae vai, vem então. O reggae não pode acabar. Reggae vai, vem pra libertar e as suas raízes estão lançadas no ar. Reggae vai, vem pra libertar e as suas raízes estão lançadas no ar. Reggae vai, vem pra libertar e as suas raízes estão lançadas no ret harassment. Deixa eu derrubar seus frutos de positividade Compartendo o sistema A por em frente Sem paraí Pai! A por em, a por em Existência A por em, a por em Positividade É! A por em, a por em A por em, a por em A por em E a por em J İ E a por em A por em A por em A faz A por em Amém. É baiaiaiô, é baiaiaiô, raízes de uma árvore, seus frutos, é o reggae, é o reggae, rastafari, é o reggae, rastafari, força de vontade, com vontade de mostrar um trabalho original, que isso pode acontecer de forma positiva, de forma que dê certo e que cresça continuamente. Isso é a força do rastafari aqui em São Paulo, aqui na loja do Johnny Bigood. Eu queria agradecer ao meu irmão Renato, que tá aí dando uma força fazendo aí esses registros, já vem acompanhando a banda há um bastante tempo, desde a época que a gente ainda era só oito amigos ainda se aventurando aqui em São Paulo, querendo buscar um espaço. Agora a gente já tem aqui, lotando a loja Johnny Bigood, fazendo um belíssimo trabalho. Foi um maior prazer e muito obrigado a ter a Universidade também por essa oportunidade, certo? E obrigado a todo mundo que faz com que esse trabalho esteja como esteja, principalmente aos fãs, as pessoas que admiram o curso do meu trabalho, que dão uma força sempre pra gente. Esses são a maior força que a gente pode ter mesmo.